Explorar os sentidos humanos é o que a gastronomia japonesa proporciona, o aroma, a textura e, lógico, o sabor. E eu estou aqui com o André. Tudo bem, André? Tudo bom. André, tem um prato que é o queridinho da casa, que é uma entrada que sai muito, né? Sim, temos. Temos o tatuzinho, que é uma entrada que sai bastante, que vai à base de salmão, lula e creme cheese. Agora, eu sou vegetariana. Temos opções, sim, e aqui sobre o vegetariano, temos o sushi vegetariano à base de frutas. E se a pessoa não come peixe cru? Temos uma variedade de fritos e grelhados. E se você quiser receber tudo isso no conforto do seu lar, é só pedir pelo delivery. E qual o endereço do restaurante? Praça dos Três Poderes, Centro Jacareí. E você também encontra Yata Sushi em Atibaia, Bragança Paulista, Itajubá, Pouso Alegre, Mauá e São Paulo, capital. E o Yata Sushi. Comida típica japonesa.